Como é mesmo aquela musiquinha? Nananananana Hum, lembrei! É uma musiquinha assim, ó Pra gente louvar a Deus Quando o cantinho louva Louva, louva, louva Quando o cantinho louva Assim de Louva, louva, louva Ai, o meu pé! Ai, ai, ai Nossa! Fui mal, hein? Desculpa, Janjão Oh, Vlad, eu desculpo Mas, por favor Saia de cima do meu pé! Quando o Janjão louva Ai, 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 ai Quando o Janjão louva Ai, 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 ai Ai, ai, ai Espera aí, está faltando alguma coisa? Aham, já sei Janjinhos! Atenção, Janjinhos Vamos da Orquestra do Céu 3, 2, 1 Quando o Janjão dança Dança, dança, dança Quando o Janjão louva Louva, louva, louva E mexo com as asas Asas, asas, asas E mexo com o tovelo Elu, elu, elu É a minha vovó violeta que dança legal esta musiquinha Como é que é? Quando a vovó dança Dança, dança, dança Quando a vovó louva Louva, louva, louva E mexo com o joelho Elu, elu, elu E mexo com a cintura Ura, ura, ura Ô Freio Vem cá, Freio Que foi, Leleu? Tô indo, meu amiguinho Ah, Freio também quer louvar, né? É pra já, Leleu Quando o Leleu dança Dança, dança, dança Quando o Leleu louva Louva, louva, louva Eba! Então, Domingo Todo mundo comigo E mexo com o bico Ico, Ico, Ico E mexo com as asinhas E linhas, linhas, linhas Ahá! A gente também faz parte da turma Não é mesmo, Dona Borboleta? É isso mesmo, seu Besouro Nós também queremos louvar o nosso Criador Quando insetinhos dançam Dançam, dançam, dançam E os insetinhos louvam Louvam, louvam, louvam E mexo com a anteninha Linhas, linhas, linhas E mexo com os pés Pés, 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 pés Para, para, para tudo O amiguinho também quer dançar E louvar o nosso Deus Não é mesmo, amiguinho? É isso aí, primo cristiano Eita, primo da roça dos bão Agora é com você, gente pequena Quando a criança dança Dança, dança, dança Quando a criança louva Louva, louva, louva E mexe com o cotovelo Louvam, louvam, louvam E erro os meus braços Aço, zaço, zaço E mexo com a língua Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Agora acabou? Que nada! É só começar tudo outra vez Lá, 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 lá 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 Lá, 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 lá Lá, 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 lá Obrigado.